Se enturmando com os vizinhos, o Daniel vai jogar bola na praia e acaba vislumbrando pela primeira vez a Ellie, isso. Personagem da Elizabeth Shue, parece ser amor à primeira vista. Olha a cara de abobado do Daniel, que galã, né? Assim que o Daniel chega lá no baile, a Ellie já tá apaixonada, né? Já vê que ele já parte e vai tomar banho de chuveiro com o Daniel, você entendeu? Incrivelmente, eles não se beijam estando a dois centímetros, o lábio deles quase passa no outro, assim. Mas, beleza, vida que segue. Depois disso, o Daniel finalmente consegue marcar um encontro com a Ellie. Eles vão pro parque da cidade, onde tem minicol, fliperama, carrinho bate-bate, tudo isso. Um encontro perfeito, né? Tirando até uma selfie dos anos 80 juntos. O encontro dura cerca de 19 minutos, assim, no máximo, e logo eles estão de volta indo embora com a mãe do Daniel. Bom, devidamente autorizado, o Daniel vai procurar a Ellie pra finalmente se entenderem e finalmente darem o primeiro beijo. Até que enfim, rapaz, nossa senhora. Seis meses depois, e em alguns segundos, a gente já fica sabendo que a Ellie não só bateu o carro, mas que também está apaixonada por um jogador de futebol. Ê, Daniel, vai dar um golpe do touro agora? Chegando lá, eles conhecem a Kumiko, e é claro que o Dom Juan já dá aquele sorrisinho de galã, né? Mais tarde, a Kumiko pega o Daniel igual um retardado brincando com o tamborzinho do Miyagi no meio da vila. Mesmo assim, ela parece estar meio afim do Larusso. Até porque, coitada, toda descabelada assim não deve bater muito bem também, né? Eu, hein? Antes da luta, dá tempo do Daniel e da Kumiko tomarem um chazinho e finalmente darem o primeiro beijo. O Daniel vai na loja de vasos de planta exatamente na frente da loja dele. Coincidência? Acho que não! Lá ele conhece a Jéssica, que mal fala com ele e já combina de sair de noite. Ao chegar para pegar a Jéssica para o seu encontro, ele fica sabendo que ela já tem um namorado. É, eles estão brigados, mas ela faz questão de dizer isso para ele. O Daniel leva na boa e decide ter apenas como amiga. Legal, atitude madura, Daniel. Gostei.